O mundo do futebol ficou chocado na noite de ontem com o anúncio da contratação de Cristiano Ronaldo pelo Al Nasser da Arábia Saudita. Todo mundo já sabia há algumas semanas que isso era sim uma possibilidade, mas muita gente ainda pagava para ver se Cristiano Ronaldo trocaria mesmo o alto nível do futebol europeu, que ele disputou por tantos anos pelo fraco mundo árbi, que querendo ou não, é rodeado pelo dinheiro, mas em termos de competitividade, está muito longe do futebol europeu. E ainda mais tratando de Cristiano Ronaldo, muita gente desacreditava, afinal Cristiano sempre foi um cara sedento por recordes, sedento por títulos. Com sua ida para o mundo árabe, as coisas mudam bastante de figura, e acabam parecerem se fixar apenas nas notas de dinheiro. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o segredo por trás da ida de Cristiano Ronaldo para o Al Nasser. Não se enganem, não é apenas futebol, e o Al Nasser não está nem um pouco preocupado com o dinheiro que vai gastar com o craque português. Vou te mostrar agora, após a vinheta do futebol europeu, e nesse último vídeo de 2022. Como eu disse na noite de ontem, Cristiano Ronaldo chocou o mundo do futebol, e tomou contra as redes sociais após ter sua contratação anunciada pelo Al Nasser da Arábia Saudita. É um momento, querendo ou não, delicado na carreira do Cristiano Ronaldo. Não digo pelo dinheiro que ele vai ganhar, mas por tudo que tem acontecido com ele nos últimos tempos. Há alguns meses ele infelizmente acabou perdendo um filho, no Manchester United foi colocado no banco e depois foi embora do clube de maneira bem polêmica, e na Copa do Mundo com Portugal, acabou sendo colocado no banco de reservas. Então até agora, nesse momento, muitas pessoas estão fazendo comparações do Cristiano Ronaldo com o Messi. De enquanto o Cristiano está indo jogar na Arábia Saudita, Messi conquista a Copa do Mundo com a Argentina. Então é um momento realmente de altos e baixos para o Cristiano. Quanto ao seu contrato com o Al Nasser, vai ser um contrato de dois anos e meio, ou seja, um contrato com validade até 2025. O que está chamando mais atenção é os valores dessa negociação. O Cristiano Ronaldo vai ganhar no Al Nasser 200 milhões de euros por temporada. Isso vai fazer dele o jogador mais bem pago da história. Ninguém nunca teve um salário desse no mundo do futebol. Com o anúncio da contratação do Cristiano Ronaldo, o Al Nasser disse oficialmente. A história está feita. Essa é uma contratação que não vai só inspirar nosso clube a ter ainda mais sucesso, mas inspirar nossa liga, nossa nação e as futuras gerações. Meninos e meninas a serem as suas melhores versões. Cristiano Ronaldo, por sua vez, se pronunciou oficialmente também após a contratação, dizendo o seguinte. Estou empolgado com uma nova experiência numa liga diferente e num país diferente. A visão que o Al Nasser tem é muito inspiradora. Estou ansioso para me juntar aos meus companheiros e ajudar o time a conseguir mais sucesso. No mundo do futebol, nada como um dia após o outro. Até porque, para quem não se lembra, há muitos anos atrás, quando o técnico do Barcelona, Xavi, ainda era jogador, e estava jogando no futebol do Catar, o Cristiano Ronaldo chegou a debochar do Xavi pelo fato dele estar jogando no futebol árabe. Agora, anos depois, é o Cristiano, quem vai jogar no Oriente Médio. Eu já cheguei até a fazer um vídeo aqui no canal mostrando quem seriam os companheiros do Cristiano Ronaldo se ele realmente assinasse com o Al Nasser. Então, só para poder passar aqui para vocês, lá no Al Nasser ele vai jogar com alguns jogadores que vocês conhecem, como o brasileiro Talisca, que aqui no Brasil foi revelado pelo Bahia. Ele vai jogar com o Abubacar, que estava agora na Copa do Mundo com o Camarões, fez gol na seleção brasileira. Vai jogar com o Pete Martínez, que foi rei da América em 2018 com o River Plate. Luiz Gustavo, ex-seleção brasileira, que estava no 7x1. Davi Ospina, que era goleiro da seleção da Colômbia. Então, vocês podem ver, muitos nomes já bem conhecidos no mundo do futebol. Aí agora você se pergunta qual é o segredo por trás da contratação do Cristiano Ronaldo. Bom, aí que tá. No mundo árabe, de maneira geral, eles não procuram ter realmente uma competitividade no futebol. Por muitas vezes você vê clubes ou empresas do mundo árabe usando o futebol muito mais como uma forma de lavar a imagem do país. A Arábia Saudita é um país que internacionalmente, politicamente falando, não tem uma boa imagem perante ao mundo. E agora eles vão usar o futebol, o Cristiano Ronaldo, como uma tentativa de limpar a imagem do país. Isso já vinha acontecendo nos últimos tempos, desde que o príncipe da Arábia Saudita, o Mohamed Bin Salman, havia comprado o Newcastle da Inglaterra. Agora eles fazem uma nova tentativa de limpar a imagem do país com a contratação do Cristiano Ronaldo. Até porque a contratação do Cristiano vai realmente revolucionar o futebol no país. Vai trazer mais investimento, vai trazer muito mais holofotes, mais jogadores vão querer jogar no futebol árabe. Isso vai ser uma tendência. Mas não pensem que eles estão fazendo isso por questões futebolísticas, porque eles estão fazendo isso por questões políticas. Basta vocês verem o que o Qatar, por exemplo, faz com o Paris Saint-Germain. O PSG hoje tem um time top, tem Messi, tem Neymar e Mbappé. E claro que eles querem ganhar a Liga dos Campeões. Mas isso acontece muito mais, eles terem esse timaço e terem estrelas no seu projeto, para poder limpar a imagem do Qatar e no fim das contas o Qatar conseguiu limpar a sua imagem ao ponto de conseguir sediar a Copa do Mundo. E agora o projeto da Arábia Saudita vai na mesma linha, porque a Arábia Saudita pretende se candidatar para sediar a Copa do Mundo de 2030. Já lançaram suas candidaturas para essa Copa. Portugal, Espanha e Ucrânia em conjunto. E a Comebol quer lançar uma candidatura conjunta da Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. A Arábia Saudita agora quer entrar na briga também, quer entrar no bolo. E vai tentar usar do Cristiano Ronaldo como embaixador para tentar conseguir levar mais uma Copa do Mundo para o Oriente Médio. E aí você já sabe, se a Copa do Mundo volta acontecendo no Oriente Médio, agora na Arábia Saudita, novamente eles vão ter estádios construídos, gerar mais empregos e acima de tudo, como eu disse, e tentar limpar a imagem do país perante o restante do mundo. Então não se enganem, esses 200 milhões de euros que o Al Nasser vai pagar para o Cristiano Ronaldo por temporada, não vai ser para ele marcar, por exemplo, 50 gols ou conquistar títulos. Eles estão, na verdade, comprando a influência e a imagem do Cristiano Ronaldo, que é um cara que todo mundo sabe, é muito bem visto em todo o mundo. E até quem não gosta de futebol conhece o Cristiano Ronaldo. Não à toa, ele é a pessoa mais seguida do mundo em uma rede social. Mas e aí, o que você achou dessa estratégia, desse segredo do Al Nasser por trás da contratação do Cristiano Ronaldo? Põe nos comentários a sua opinião que eu quero muito saber e outra coisa. Você acha que o CR7 aos 37 anos tomou a decisão acertada de ir jogar no mundo árabe ou você acha que ele ainda tinha lenha para queimar jogando no futebol europeu? Comenta aí! Então, galera, esse aqui foi o último vídeo do ano de 2022. Eu quero agradecer a você que em algum momento desse ano fez companhia para mim aqui no canal, se inscreveu, apoiou aqui para a gente ter chegado a essa marca de meio milhão de inscritos. Agradeço muito a cada um de vocês. 2023, tamo junto de novo e amanhã mesmo já tem vídeo novo no canal. Então, só você ficar ligado. Quanto a esse vídeo aqui, se você tiver gostado, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva, compartilhe, comente e me siga também aí nas minhas redes sociais. Fechou? Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã. Uma ótima virada de ano a todos e até o próximo vídeo. Vini Vainer aqui. Valeu, falou e... Fui! Fui!